A BR-060 é rota do tráfico de drogas. Os criminosos passam por Goiás para tentar chegar a Brasília e ao norte do país. É, o roubo de cargas também preocupa. É isso que você vai ver agora no terceiro capítulo da série BR-060, A Rodovia da Incerteza. Não importa o sentido, quem transita entre Brasília e Goiânia pode ter ao menos uma certeza. O trânsito intenso. Os municípios e áreas rurais ao longo do trecho representam a terceira maior aglomeração do país e tem uma participação expressiva no PIB. O produto interno bruto da região centro-oeste e do país. A 060 aqui nós temos duas características diferentes, que é essa que chega de Brasília, até aqui em Goiânia, que esse posto nosso de Goianápolis é responsável, ela é uma rodovia com tráfego bem heterogêneo, mas com muitos veículos de passeio. Você tem a dinâmica dos veículos que saem de Goiânia e vão para Brasília, saem de Goiânia e vão para Anápolis. É um fluxo de veículos de passeio muito grande. Trânsito muito intenso, mais intenso do que na BR-060 na outra saída, para Rio Verde. Lá você já tem uma característica um pouco mais dessas do interior. A pista também é duplicada no nosso trecho, mas já tem mais transporte de carga. Mas em meio a tantas vidas e riquezas, também se esconde a ilegalidade. Os policiais rodoviários federais pediram para o motorista parar e foi nesse momento que ele ficou extremamente nervoso. Os policiais encontram a droga escondida no veículo que seguia na BR-060. É uma rota utilizada pelos traficantes para expoar essa droga no sentido capital e também ao norte do país. Entre as capitais, há três postos da Polícia Rodoviária Federal. No quilômetro 13,2, no quilômetro 85,9 e no quilômetro 131,8. Juntos, os três postos apreenderam nos últimos dois anos 6.953 quilos de maconha e 265 quilos de cocaína. A fiscalização, no entanto, não se restringe ao traçado da rodovia. O cidadão que estiver transitando ou tentando cometer um crime com o caminhão dele ou um veículo que está vindo da fronteira com droga, ele vai tentar desviar, ele vai tentar passar por rodovias estaduais, federais, para ele não tem diferença, ele quer conseguir chegar ao destino dele. Então, a gente valoriza muito o trabalho de integração com outras forças para tentar diminuir as alternativas que o camarada tem para escapar. É por isso que a atuação da Polícia Rodoviária Federal é feita em conjunto com outros órgãos de segurança, como a Polícia Civil. No início de fevereiro, uma operação conjunta entre os órgãos resultou na apreensão de 150 quilos de maconha com um motorista que seguia no sentido Brasília. A abordagem foi feita aqui no quilômetro 13 da rodovia, que fica na região administrativa do recanto das Emas. Outro crime que preocupa são os roubos de carga. O problema é que, em muitos casos, por trás deles, podem se esconder outros ilícitos. Muitas vezes, esse crime não aconteceu. O motorista ou um colaborador daquela transportadora estava em conluio com a quadrilha para desviar aquela carga. Então, ele já sai, ele já pega a carga, já sabendo que ela não vai chegar ao seu destino. Então, a Polícia Civil de Goiás endureceu, nesse ponto, esses registros. O que nos ajudou demais a diminuir o registro de furto e roubo, que, na verdade, não ocorriam. Ah, doutora, e o que aconteceu? Esses bandidos começaram a migrar, a fazer as ocorrências em outros estados. Tocantins, no Pará, Minas Gerais. Então, eles sabem que Goiás, eles vão ter uma prévia, eles vão ter que nos convencer que, de fato, aquele roubo ocorreu. O risco preocupa quem transporta as riquezas do país pela rodovia. Moisés, que nos deu uma carona no início dessa jornada, parou para descanso assim que encontrou um posto de combustíveis que aceitasse caminhoneiros para pernoite. Foi no pátio lotado de caminhões que conhecemos o Juarez. Com 35 anos de profissão, ele conhece bem a história desse trecho da 060 e não esconde a frustração. Quem é que oferece segurança para nós? Sabe me responder? Ninguém. Ninguém. Só sabe encobrar da gente. Não vou taxar a polícia rodoviária, porque eu acho que não é a função deles ficar vigiando o caminhão 24 horas. Também não do posto, mas sim da concessionária que nos cobra o pedágio. Por que eles não criam área restrita só para caminhoneiros? A gente chegar a um horário desse, que a seguradora cobra da gente restrição de horário. Mas daí dentro da restrição de horário, que é combinado com a seguradora da carga e da transportadora, aonde que eu me coloco com segurança? Alguém sabe responder para mim? O senhor ainda está com a sua família, né? Sim, a gente viaja com a família. Graças a Deus dá para amenizar um pouco a solidão, né? Mas a preocupação é maior daí? Ah, o risco sempre é maior. É bem difícil. No próximo episódio, você vai ver como a burocracia atrasa o desenvolvimento de uma das regiões mais ricas do país. O que o acordo entre a Triunfo com o Cebra e o governo representa para os contribuintes? E o que esperar da nova concessão? Caso o novo leilão não seja realizado antes do fim do termo aditivo, será necessária a prorrogação do contrato por até mais dois anos. Não deixa de ser um bom negócio para a empresa concessionária. É amanhã, na série BR-060, a rodovia da incerteza. E aí